Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje a gente vai fazer aquela geleia de pimenta, dedo de moço. É muito legal, às vezes você planta, às vezes você cultiva aí, às vezes você tem bastante. E aí, pra não perder, né, e vende, é rendável também. Então a gente faz aquela geleinha, tanto com abacaxi, quanto com maçã e quanto só com ela. Então, neste caso, eu tô fazendo com maçã, tá? Mas fica top, pra você ter o queijo, uma torradinha, uma bolachinha, fica show, tá bom? Então, gente, essa vai ser a nossa receitinha de hoje. Mas antes de ir pra ela, dê aquele joinha, se inscreva, compartilhe nas redes sociais pra nos dar aquela força. E acione o sininho, ok? Então bora lá pra receita, pessoal. Pessoal, aqui, olha, eu já coloquei duas xícaras de açúcar, a minha é cristal, tá? Você pode fazer com uma refinada ou não. O açúcar fica a gosto de cada um. Tô ligando o meu fogo. Aqui eu tenho uma maçã grande, ralada, um suco de um limão. Aqui eu tenho seis pimentas grandes, dedo de moço, ok? Sem a semente e picadinha, tá? A gente vai misturar tudo e vai deixar ela reduzir. Assim que tiver fervendo, começar a ferver, eu mostro pra vocês aí, tá? Pessoal, aqui, ó, começou a ferver, eu abaixei meu fogo, tá? Coloquei mais uma xícara de açúcar, então, total três xícaras, porque eu achei que tava muito pouco, assim, o gosto. A hora que ele vai começando a ferver, muda, né? Então eu achei. Aí a gente vai adicionando ou não o açúcar, dependendo do gosto de cada um, tá bom? Você vai experimentando a sua receita. Lembrando que não pode ter semente na pimenta, porque ela, se não, fica muito ardida, aí não fica bom, não, tá? Se sentir já certinho a pimenta. E aí a gente vai deixar dar o ponto aqui, ela vai ter que, como fala? Caramelizar. Não, é assim, ela vai ter que diminuir, né? Então, a gente vai dando ponto aqui nela, até a gente ver que tá no grau aqui pra mostrar pra vocês, tá? Deixem no baixo porque ela ferve, vocês viram, ó, assim ela sobe, tá? Aí vocês deixem no baixo pra ir apurando. De hora que foge os nomes, só. A gente tem que reduzir, né, essa caldinha dela aqui, tá? Então vocês deixem no baixo, vai mexendo de vez em quando, ok? E assim que ela já der uma boa reduzida, eu mostro pra vocês o resultado. Só aqui, ó, como o Aladir está dando uma carameladinha. Aí ele já tá reduzindo bastante, já tá dando quase ponto, tá? Fica legal. Lembrando que nós estamos falando de pimenta. E a pimenta, ela vai ficar, é, um pouco, lógico, picante, tá? Então, se você achar que você não gosta de muito picante, que ela tá leve aqui, mas você sente uma picância. Se você quiser menos, você diminua a pimenta, tá? E aí, aqui também, as três xícaras é derradeira, é isso aí mesmo. Tá? Eu, assim, eu acho que se pôr mais vai ficar muito doce, aí foge do paladar, aí não fica legal, não. Acho que as três xícaras ficou legal. Maçã. A maçã, se for grande, grandona, uma. Se for pequena, duas. E a... O limão também. Vocês colocam um limão grande, tá? O suco de um limão grande, porque o limão, além dele não deixar a maçã oxidar, ficar escura, ele vai tirar um pouco a picância da acidez da pimenta, tá bom? Vai ter aquela quebradinha. Então, aqui, ó, vocês veem que ele já tá bem grossinho, tá engrossando, ó, tá? Ó. Aí, a gente vai deixar mais um pouquinho, eu já mostro pra vocês o ponto. Ó, aqui, ó, já deu ponto, tá? Então, aqui, ó, vocês veem que ele já tá bem grossinho, ó. Então, aqui já deu ponto. A gente vai desligar, vai deixar esfriar um pouquinho, eu já vou mostrar pra vocês qual é o resultado, tá? Pessoal, aqui, ó, ela já deu uma descansada, mas eu vou deixar ela esfriar pra mostrar pra vocês certinho, tá? Ó, que bonita fica, ela fica um pouco caramelizada, ó. É, fica legal, fica muito saborosa. Lembrando que ela fica um pouquinho picante, tá? Não exagerado, mas fica um pouquinho, sim. Então, se você não gostar, assim, um pouco picante, você coloca menos pimenta, tá? Mas fica muito gostoso, o cheiro é maravilhoso, tá bom? Eu prefiro não colocar nem um pauzinho de canela, nada, para matizar aqui, porque a gente quer sentir a pimenta mesmo, né? Mas fica top, ó, que show. O ponto exato, ó, que linda. Fica muito legal. Eu gosto de deixar esses pedacinhos na geleinha, tá? Eu acho que fica mais bonito, tá bom? Aí, assim que ela esfriar, eu já mostro pra vocês. Vou colocar no vidrinho, tá? Fica top. Olha, pessoal, aqui, a gente já terminou a geleinha, ficou top. Lembrando vocês que, se por acaso, na hora que eu esfriar a geleinha, ela ficar muito dura, vocês não se preocupem, que não vai estragar. O que vocês fazem? Mas, põe um pouquinho d'água, mais ou menos, o quê? Um terço de xícara de água dentro do vidro, ou até menos. Põe dentro do micro-ondas e coloca aí um minutinho, mais ou menos. Mexe bem mexidinho e vê, porque vocês não vão perder o ponto, não, tá bom? Fica top, ó. Esse aqui ficou um ponto sensacional, ó. Que lindo aqui ficou. Ela já tá geladinha, tá? Então, fica uma geleia maravilhosa. Fica muito gostosa, de verdade, não é brincadeira, não. É diferente, lógico que ela fica um pouco ardidinha, né? Um pouco picante. Porque vai, lógico, pimenta. Mas, com a maçã, gente, ela fica top, ó. Maravilhosa, tá? Faz aí que vocês vão amar. Fica muito bonito deixar os pedacinhos, ó. Né? Você deixa dentro da geladeira tampadinha. Dá pra comer com queijo, com torradinha, com bolacha, como a gente fez aqui. Fica show, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa receita. Faz aí que fica top. Ok? Espero que vocês gostem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje, tá? É diferente, né? É uma coisa que você faz que, assim, o sabor é realçado, é gostoso, é diferente. E é uma coisa, assim, que é bom porque você não perde a pimenta, né? Muitas vezes acontece de você ter bastante pimenta sobrando na geladeira. Você já fez molho e tal. E aí, sobrou e... Pra não perder, lógico, se você congelar, não vai perder. Mas é uma ideia boa, tá? Faz aí que você não gostar mesmo, tá bom? Fica muito gostoso mesmo. Então, pessoal, olha, que vocês tenham aí uma semana abençoada, um dia maravilhoso. Que Deus esteja junto a você, aonde quer que você esteja nesse momento. Que todos os seus planos dê certo. Que Deus te abençoe grandemente você e o teu lar, tua família, a tua vida. Beijo no coração de Deus. Fiquem todos com Deus. Falou, galera.